Pessoal, nós estamos na feira da Sulanca, pessoal. Sulanca de Caruaro, uma feira que é sucesso aqui no nosso Nordeste, pessoal. Pessoal, vou chamar a atenção a vocês, o preço das mercadorias, preço das roupas. Vamos entrar em vários setores aqui, perguntar até o preço. Olha o comedorzinho aí. Tá boa? Olha aí, pessoal passando aqui. Vamos perguntar o preço até dos dinhos, pessoal, aqui, tá bom? E aqui vocês já observam uma grande movimentação, né, Samuel? Isso mesmo, pai, quem quiser montar sua loja e quiser achar os seus produtos para revenda com preço bom, aonde é que vem? Feira da Sulanca. Isso mesmo, na cidade de Caruaro, uma cidade muito conhecida, a capital do Agreste. E hoje nós vamos mostrar tudo o que tem de bom. Acompanha aí. Desse jeito, pessoal. E aqui vocês já observam que o movimento tá grande. Hoje é domingo, a feira está acontecendo nos domingos agora, por conta do São João, tá bom? E aqui já vamos mostrar, pessoal, olha, essas lindas roupas aqui, ó. Beleza, olha ali, ó, movimenta. 10 a 9. Olha, tá de quanto aqui? 10 reais. 10 reais. Preço de atacado. Preço de atacado, 10 reais. Olha que bacana demais, pessoal. Olha a carroça. Pessoal aqui não pede licença não, gente. Aqui é assim, olha a carroça e acabou a história. Eu acho que esse pessoal não estudaram. E aí? Olha aqui. Ela está disponibilizando suas mercadorias pra nós estar divulgando, mostrando aqui, ó. E entrega em excursão. E entrega em excursão também. 10 reais, ó. Rapaz, olha, tem bastante. O estoque tá bom aqui, viu? Ó, bastante estampa. Renato Modas, olha o contato aqui. Beleza, pessoal. E o seu nome? Andréia. Andréia. E aqui é a minha amiga sua. Entrega também em excursão aqui. Entrega também em excursão? Entrega, sim. Olha aí, a excursão, pessoal. E me explica aí, como é que vocês fazem essa entrega? Excursão é os ônibus que vêm de outros estados. Vem de fora. Localiza aqui na FED e onde vai lá levar. No mercado de trigo. Beleza. Entrega no ônibus que eles informar. De onde for. Naquilo, 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 naquilo. Portalesa, Piauí. De onde for, gente. Beleza. E tá quanto aqui a... 27 reais. As bolsas. Vem quantas? Vem atacado. Vem um quilo. Um quilo, né? Olha aí, ó. Essas bolsas as pessoas utilizam mais pra quê? Pra... Pra roupas. Loja, ó. Beleza. Pronto. 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 Eu já sei de vocês, né? É desse jeito aqui, gente, ó. Obrigada. Valeu. A gente chega com o frio. Valeu, minha amiga. Vamos lá, pessoal. Olha. Fica conosco, como sempre. É sempre um sucesso. É o nosso vídeo aqui, pessoal. Olha esses... Essas calças. Tá de quanto, amigo? 27. 27. Esse short aqui que tá bastante na moda, ó. 10. 10 reais, ó. Tem também aqui essas calças aqui. Calça leg. Olha aqui, ó. 13 reais aqui a bermuda, rapaz. Vendo? Masculina. Beleza? Essa é quanta? 15 reais. E essa é 13. Obrigado, viu? Cuida, gente. Olha, ali é um movimento bastante intenso. Nós vamos, daqui a pouco, entrar ali naquele movimento grande ali. Mas antes, nós vamos entrar na feira da Fundá aqui. Aqui tem vários portões. Esse é o portão 4. Tá certo? Aqui é que tem coisa. Como sempre. Tem até redes aqui, ó. Mas vamos seguir. Pra esse lado aqui. E aqui é assim. Aqui é tão grande. Se você não tiver cuidado, se perde. Cuidado pra não se perder, Samuel. Olha aqui, pessoal. Que loja bacana demais aqui. Já que no sul tá um frio de rachar, gente. Aqui tem as cobertas pra você se esquentar. Bom dia. Ó, tá quantas essas cobertas aqui? 25. E o pano de prato? Quer dizer que tem o médio e tem o grande. O médio é quanto? 23. 25. Vem com quantos? Com 12. Com 12 aí, ó. 12. Toalha tá a partir de quanto? Toalha de quanto? A partir de 12 reais. 12 reais, ó. 20. Vai variando. Vai variando, né? Essa, por exemplo, aí é quanto? 24 reais. Olha, essa daí é o cobertor, viu? Toalha grande medonha, viu? Beleza. Quem quiser encontrar aqui a loja, como é que faz? Vamos pegar o cartão, gente. E, ó, pra lá pra frente, né, Samuel? Tem bastante jeans, bastante saia jeans, né? Moda, o que a mulherada gosta tem pra lá pra frente, né, pai? E o que os homens gostam também, né? Também, os homens também. Aí está o contato, né, Samuel? Isso mesmo. Beleza. Se quiser localizar, é só ir para o contato, né, amigo? Muito obrigado, viu? Olha aqui, ó. As saias, short jeans aqui, ó. Deixa eu perguntar quanto está aqui. Está de quanto, amigo? Bom dia. Está a 30 reais. 30 reais. Vamos focar no jeans hoje. Aqui, essas camisas aqui, ó. 11 e 15 reais. Essas calças jeans aqui, ó. Bom dia. Está a partir de quanto aqui as calças jeans? 40 reais. Olha aqui, ó. E esse conjunto aqui? 50, gente, ó. Está vendo? Você que estava procurando aí para a gente mostrar jeans. E aqui está, aqui, ó. Jeans masculinos. Está quanto? 38. 38. Olha o açaí. Você deseja passar contato? O pessoal queira encontrar a sua loja? É, não. Quadra C. Quadra C, né? Quadra C. Está certo. Muito obrigado, tá? É grande, gente, aqui, viu? Vamos entrar nessa parte aqui. Vou mostrar coisas que a gente ainda não mostramos. Olha esses vestidos muito bonitos aqui. Bom dia, tudo bem? Está de quanto aqui? Está de 40,00. 40 reais, gente. Olha que coisa linda. Do P até o GG. Do P ao GG. E o short 25. 25 short. Você tem contato? Queira passar para o pessoal? Diga aí. 819-9490-7147. Repita novamente. 949-7147. Falar com? Cineia. Cineia. Olha a Cineia aqui. Muito obrigado, viu? Tá. Vamos dando continuidade, gente. Ó, aqui tem mais jeans. Hoje é mais focado, mais pudins, viu? Olha aqui com tanta coisa bacana demais. Olha, 40 reais aqui. Promoção, gente. Promoção. 40 reais. Tem de 43 aqui essa calça aqui, ó. Olha que saia muito bonita essa saia aqui, gente, ó. Quadra C, Rua 23. O Pai, nós começamos o vídeo, o povo já começou a chamar nós com Milão. Não tem jeito, rapaz. E pessoal, mas também tu, Samuel, da última vez que nós gravamos lá em Agrestina, tu comeu com força, não foi? E não foi. Olha, mais jeans aqui, ó. Deixa eu perguntar aqui. Bom dia. Tudo bem? Tá de quanto aqui? 34 reais. 34 reais aqui. Essas calças aqui, ó. Aqui também é 34? Também, ó. Que legal, rapaz. Tá vendo, gente? Você que está aí à procura de jeans, uma roupa bacana agora para as festas juninas, né? Apesar de que muitas pessoas usam saia, né, para festejar xadrez, né? Olha aí, como é o nome de vocês? Priscilia Adjani. Qual é o contato para as pessoas que queiram adquirir essas roupas? Olha o cartão, gente, vamos aqui focar direitinho aqui, né, para você adquirir. Olha aí. Agora! Tem até o endereço, pessoal. Se você quiser vir aqui pessoalmente, né? Tem três lojas. Três lojas. Beleza? Muito obrigado, tá? E a feira, pessoal, segue por ali, ó. Tá vendo? Por aqui também, ó. Olha aqui, ó. R$28,00. Ali tem até de R$25,00 o preço das roupas. Tá vendo? R$15,00 também, ó. R$22,00. Essa daqui, muito bonita. Bom dia. Já que a mulher falou em xadrez, é aí. Isso, já que falou em xadrez, que com certeza agora nessa época está na moda, né, aqui em São João. Olha, vai ser bacana demais as festas por aqui, viu? Aproveita, né? Tá de quanto? Tá de R$32,00. R$32,00. Também você tem brusas aqui, ó. Brusinhas a partir de R$8,00. R$8,00, gente. R$2,00. R$16,00. R$16,00. Esse é o? R$1,00. Bore. R$16,00. Você tem contato? Oi? Eita, tá sem cartão. Tá sem cartão. Mais informe aí, o número? É 958159-6. Repita. 958159-6. Fala com o? Com Márcia ou Renata. Márcia ou Renata. Renata. Isso. Muito obrigado, viu? Obrigada. Obrigada. Tá vendo, gente? O pessoal passando aí os contatos para o pessoal adquirir as roupas. Ah, rapaz. Agora não chegou no canto bom. Olha aqui, ó. Tem até o chapéu de palha. Já está no clima aqui, ó. Do São João. R$35,00. Oferta aí, ó. E é sempre um prazer, né? Ter você que está pela primeira vez. Você que é recém inscrito aqui do nosso canal. Muito obrigado, tá? Você vai conhecendo uma feira que é uma das maiores feiras aqui da região Agreste, Pernambuco. Olha que lindas roupas aqui, ó. Que bacana demais. Bom dia, amigo. Olha que roupa bonita. O pessoal fica querendo esses tipos de roupa, né? Tá de quanto aqui? Short e saia. Short e saia R$48,00. E a calça R$60,00. E a calça R$60,00. Olha esses vestidos aqui, muito lindos demais. O vestido longo é R$50,00. Longo. Esse vestido longo é R$50,00. E o curto R$35,00. Você tem cartão para o pessoal entrar em contato? E já está no clima de São João aqui, pessoal. Beleza. Então, a pessoa tem um xadrez R$50,00. Vamos focar aqui, pessoal. Hoje não quer trabalhar, não. A câmera não, viu? A câmera hoje está... Agora? Aí. Beleza. E as blusas aqui? 15, já. 15, contra. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Hoje é mais focado para o jeans, né? Mas nós vamos mostrar de tudo um pouco também, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui, gente. Deixa eu perguntar aqui. Quanto está esse espaço aqui? Bom dia, amigão. Está de quanto aqui? R$35,00, ó. R$35,00, simão. Está vendo? R$35,00, simão. Olha essa loja aqui, pessoal, ó. E aí, vem junto conosco na nossa programação da Feira da Sulanca. Aqui tem mais. Olha esse shortzinho aqui, gente, ó. Está de quanto, amigo, hoje? Está de R$30,00. Atacado R$28,00. R$20,00? R$30,00. R$30,00, gente. Um atacado R$28,00. Um atacado R$28,00. Olha que saia bonita aqui, ó. Essa também? Essa daí está de R$32,00 no atacado. R$32,00 no atacado. E ali? Essa daí está de R$28,00 no atacado. R$28,00. Calça jeans? Calça R$38,00 no atacado. R$38,00 no atacado. Vamos passar o contato? Está de cabeça para baixo, Xavi. É, Xavi. Se conserta aí. Deixa eu organizar aqui direitinho, ó. Beleza. Muito obrigado. 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 Oi. Vamos lá. Xadrez, o xadrez está em alta aqui, viu? Tem bastante, ó. Olha aqui, gente. Olha aqui que bonito, pessoal. R$ 40,00 aqui, ó. Olha isso aqui de R$ 50,00, ó. Bem trabalhado, né? R$ 50,00 aqui também, ó. Esse conjunto. E esse setor da Sulã que eu sei, eu não sei porquê, mas é o setor que o pai mais gosta. Toda vez o pai vem gravar aqui, o pai não gravar aqui não fez nada. Por quê? Foi toda vez que está ali isso aqui. Eu não sei, não. É só coisa muito boa, né? As melhores coisas ficam pro final. As melhores coisas ficam pro final, né? Olha aqui, ó. Esse aqui é R$ 40,00. Gostaria de pegar o cartão dessa loja aqui, que é muito interessante. Eu vou pedir pra Samuel me pedir lá o cartão da loja pra gente divulgar aqui essa loja aqui, pessoal. Vocês vão vendo aí o preço, né? Os manequins, ó. De cada peça. Tem até de R$ 10,00 aqui, ó. Aqui, pai. Só não encontrou... Foco direitinho, pai. Entre em contato, chama no zap e já encomenda, faça a sua encomenda. Desse jeito. Tem mais, viu? Tem mais. Alfa jeans. Olha aqui, ó. Jeans bonitos aqui. Deixa eu perguntar de quanto tá aqui. Tá de quanto? R$ 60,00. Alfa jeans, pessoal. É bem interessante. Olha o pessoal lá, trabalhando lá. Pronto pra lá atender a vocês no clima também de São João. Olha aqui, ó. Que beleza. Tudo bem, né? Beleza. Tá de quanto aqui? R$ 60,00. E ali você tem uns jeans muito bonitos. Ali pode mostrar, não pode? Pode. Olha, gente. Aqui, ó. De vários modelos aí. Tá de quanto? R$ 60,00 aqui, pessoal. Você tem um cartãozinho que o pessoal entrar em contato, não? E aqui é assim, pessoal. Mostra pro frente e pro trás pra vocês observarem aqui. Alfa jeans. Vamos focar aqui. Olha aí, pessoal. As melhores vendedoras de Caruaru. As melhores vendedoras de Caruaru, ó. Olha elas aqui. Pode mostrar, né? Olha aí. Eu também sou vendedora. Como é o seu nome? Elvinha. Elvinha. Obrigado, viu? Obrigado pela simpatia de vocês. Obrigada. Olha aí, gente. Que bacana demais. O pessoal vai ficar na tela aí junto conosco. A gente segue, né? O pessoal é bastante alegre e a gente vai também entregar um cartão também, né? Pra eles assistirem. Olha aqui. Aqui é que tem jeans, pessoal. Olha que loja bacana demais. Esse daqui é R$ 38,00. Essa calça por R$ 50,00. Essas calças aqui, ó. Tem até de R$ 42,00. Vamos ver se disponibiliza aqui o cartão pra vocês entrarem em contato. Tá certo? É R$ 42,00. Várias cores, né? Que interessante aqui. Qual é essa daqui? R$ 45,00. Bom dia, tudo bem? Olha aí, ó. R$ 45,00 aqui, ó. R$ 50,00. Maravilha, viu? Você entrega em excursão também? Entrega, né? Vamos passar o contato daqui a pouco pro pessoal? Vamos, gente. Deixa eu mostrar primeiro aqui. Tá vendo, gente? É jeans com força, viu? Ó. E aqui é só o começo, pessoal. Olha aqui em cima, ó. Você aqui quer montar uma loja? É só entrar em contato aí, ó. Vamos passar o contato? Vamos passar o contato. Como é o seu nome? Como é o seu nome? Meu nome é Branca. Branca. Muito obrigado, Branca. Qual é o contato? Olha aqui, gente. Vamos focar aqui pra você. Entre em contato aí, gente. Muito obrigado, viu? Tanto a gente vai... mostrando pra você e vai pegando também o contato. Deixa eu ver, ela tá um pouco enrolada hoje, tá, Samão? Um pouquinho, né? Tem muito mais aqui, ó. Ó. Pessoal, deixa eu dar aquele giro bacana aqui. Ali é feminino e aqui o masculino, gente. Aí são... Aí vocês perguntam, mas rapaz, vocês só mostram a coisa de mulher. Tem de homem também, ó. Tá de quanto, amigo? Tá de quanto? 40 reais, ó. 40 conto. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Essa loja é muito bonita, gente, ó. E aí, ó. Tá de quanto? Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Samuel está caladinho, rapaz. Será que Samuel foi para uma barraca de pastel? Será? Da última vez ele aprontou lá na feira de Agrestina, Fernambuco. Ele acabou de almoçar e depois foi para a barraca do pastel. Vocês que acompanharam viram aí a resenha, não foi? Olha aqui, gente, ó. Agora vamos sair aqui, como prometido. Aqui é a parte da Brasilite, em breve nós estamos fazendo um vídeo especial aqui na parte da Brasilite, tá certo, pessoal? E vamos finalizar, né? Para não ficar um vídeo muito extenso, cansativo demais. Mas eu acredito que quem está até esse momento nos assistindo, está porque está gostando e também porque é inscrito no nosso canal, né? E o pajé estava pensando que eu tinha corrido para a barraca de pastel, não foi? Olha, ele apareceu, pessoal. Será que ele estava lá na barraca de pastel? Tem barraca de pastel com força ali, né? Tem, né? Rapaz, é grande aqui, viu? Você passa o dia todinho e não grava tudo. Eu não vou finalizar agora, Samuel. E o senhor vai fazer o quê? Vou entrar agora. Já que nós gravamos a parte da Fundac, vamos gravar a Brasilite agora. Quer dizer que o senhor enganou os inscritos. Vamos gravar um pouco aqui para finalizar? Olha aqui, aqui é a parte da Brasilite. Muitas pessoas pediram para gravar um pouco aqui. Aqui é diferente. Mas aqui, pessoal, eu vou apenas mostrar, tá certo? Sim. Alguém disponibilizar para passar o desprezo, eu vou perguntar também. Vamos lá, gente. Deixa aquele like, tá certo? Se ainda não deixou, que nos ajuda bastante, nos fortalece muito. Opa! Aqui, em frente, vai em direção à feira dos artesanatos. Vê, Samuel. É isso aí. Deixa eu marcar um vídeo. Olha aqui, interessante aqui que tem umas modas praia aqui. Interessante, né? Dá uma trocada em nome de Deus. Tá filmando roupa. Então é isso, pessoal. Vocês vão ficar só na curiosidade. E em breve nós vamos fazer um vídeo aqui mais detalhado, né, Samuel? Pronto, vai ser a pergunta do vídeo. Se o povo quer que a gente faça aqui. Vê quais os inscritos que chegam até o final do vídeo. Olha aí. É, né, Samuel? E os abraços a gente deu na feira... Na feira lá da Boa Vista 1 e 2, foi? Isso, aqui mesmo em Caruaru. Aqui é a Rocha. Cuida, menina. Era pra botar o Tarso, ele tem que descansar, já tava no meio. Olha onde nós saímos. Pode ter certeza, né, Samuel? Que se a pessoa não souber andar aqui, esse pé não se perde? Oxê, já foi. Tem que ver com o pé do senhor? Ali com o meu rastreador, né? Pessoal, eu enrolei vocês pra mostrar aqui a parte aqui da frente do setor da teia brasilite. Onde você encontra várias e várias lojas. Também aqui, ó. Lá na frente é a fábrica da moda. É outro polo, posso até dizer assim, de várias lojas. Ali na frente é o posto Sulanca. Então é com essas imagens que nós vamos agradecendo, né, Samuel? Isso mesmo. Pai, o senhor finalizou, mesmo no canto que eu gosto. Que é o setor das comidas. O senhor vai assim embora. Eita, mas hoje o senhor tá com a carteira, hoje eu tô sem dinheiro. Aí hoje vai ficar por conta do senhor, o pastel, né? A senhora não precisa ir embora não, viu? Eu pago. Paga? Pago. Apoio eu vou ficar ali, daqui a pouco o senhor vem. Tá certo. Tchau. Vamos lanchar agora, pessoal. Tchau, gente. Samuel tá com fome. Olha as lojas ali, ó. Olha as lojas ali, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então vai lá o...